Multicampeão é de passagem! O nosso amor é um chão! Obrigado, meu Deus! Minhas colas e a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo, Rampla! Um novo título da escola que mais vezes tem ganado no Carnaval de Artigas. Rampla logrou quedarse com o título 2020 do Carnaval Samba mais importante que tem na região. Com 399,2 pontos, a oficial campeona do Carnaval 2020 de Artigas e Uruguai é a Escola de Samba Barrio Rampla! Nós somos uma escola que se trabalha por isso, ou seja, mais além de que temos um presidente, nós somos todo um grupo que trabalha por isso. Rampla é o Pueblo, Rampla é isto, isto que vocês estão vendo, isto é Rampla. Você é a Escola do Pueblo, como dizem a letra. Eu creio firmemente que sim, aqui está a demonstração. Se isto não é Pueblo, o que é? Rampla é tudo, é tudo. Nós temos 20 títulos agora. Você é a Escola do Pueblo? É a Escola dos Inundados. É o único lugar que se pode ver este tipo de festejos. A Escola Campeona e a Vice Campeona praticamente festejando juntos o título e o segundo lugar do Carnaval de Artigas. A mí, na fraternidade, a ecologia, os guerreros ambientais, os campos! O Carnaval é alegria, é uma fiesta com muita paixão. Cada um de nós é fanático de sua escola, mas sabemos e conseguimos conviver em harmonia. Deve ser o único departamento em todo o Uruguai que se vive com mais paixão que o futebol. Temos duas paixões, o futebol e o Carnaval. E o Carnaval tem para ensinar ao futebol, que assim se festeja. O resultado se viu aqui, na avenida, que é a cancha. O resultado já está, não podemos mudar agora. Agora é celebrar cada um o que obtuvo juntos. E é o resultado.